E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui e olha só galera que legal a família do Michael reunida nessas férias vamos respirar ar puro Vamos para a mata, vamos para o lugar onde tem água e muito ar puro e hoje é sexta-feira 3 a gente vai para um lugar bem calminho, bem tranquilo onde não correremos nenhum risco Sim, é mais ou menos nesse ponto aqui ó, tem umas pousadas e o Michael vai para lá com a sua família Galera, se vocês curtirem o vídeo já vai deixando o like tá, fica até o final, beleza e espero que vocês gostem né O pai que alugou esse carro aqui ó, show, carro lindo e bora para lá, está aqui a 3, ela vai na frente? Pô Amanda, era para você vir aqui na frente Mas enfim Bora lá galera É, conhecer esse lugar As fotos É uma pousada né, algumas pessoas estão lá, várias pessoas É, eu tenho informação de casos, aconteceu no passado aí casos de assassinato mas Está no século 21 né mano, essas coisas não acontecem mais assim, ainda mais nos Estados Unidos e tal Então Bora lá Bom, estamos quase chegando Acho que fica mais ou menos para cá, não tenho certeza Ah aqui ó, essa aqui é a floresta Parece ser um lugar bem bonito galera Ó, eu já estou vendo uma casa aqui Ó, pessoas Eita, o cara xingou o maluco Caraca, os caras já estão hateando aqui mano, tem que tomar cuidado com esse local véi Tem uns malucos doidos aí véi Ainda bem que a gente chegou, olha tem umas pessoas ali no meio galera Tem algumas pessoas aqui no meio Da floresta Eu vi um, parece que o cara estava com uma arma mano Eles são minhas ou ele estava com uma arma Será que tem mais gente aqui? Opa, mais, tem um carro aqui Ó, mais um turista ali ó Tem várias pessoas aqui ó Não sei como é que não tem medo de onça É nem a onça Ó, lugar bem bonito hein galera Cheio de mato, cheio de flora Cheio de ar puro Bicho Tá ligado Aqui ó, chegamos É nessa pousada que a gente vai ficar Ó, tem uma estradinha ali ó Pra Vou parar aqui meu carro Vou parar o carro aqui Olha só que da hora Bom galera, já anoiteceu aqui ó O pessoal não sai dos lugares não Fica aí, o cara tá consertando-se até agora véi Não sei que hora que esse sujeito vai dormir não Olha quem apareceu moleque É ele O Jazão Qual seria a voz do Jason? Acho que ele deve ter voz Tem lance com a mãe dele lá Ele deve ter voz de criança mano Sério É malandro Agora a gente é o Jason véi Já mandamos um pra caixa prego Ó, o Jason tem os superpoderes aqui ó Tem mais uma ali galera É moleque Agora que é o Jason moleque Vamos pegar essa daqui Vamos pegar essa daqui Ó, ó, ó Ó, vai ser só uma Vai ser só uma Opa Caraca Para de dar bica Nossa Dá fogãozada Caraca Caraca moleque Essa aqui o Jason matou na Toma Caraca Essa aqui o Jason matou na No chute mano Tem mais gente aqui? Tem mais gente aqui? Não Dá um ligo no Jason mano Que louco véi Bora atrás de mais vítimas Vamos usar aqui o nosso poder De teletransportar Caraca Essa selva aqui É muito louca mano Vamos ver se a gente Encontra mais vítimas aqui Ó, a gente já foi duas Já por pau Vamos subir aqui Para ver se eu encontro mais Acho que Falando da voz do Jason Ele deve ter voz de criança Mamãe Por cima Tá ligado Olha ali Agora é o Guardinha Guardinha Vai Nossa Olha Mais um Mais um mano Olha o facão Como é que tá Facão já tá brabo Véi Facão já tá cheio de Isso aqui é mais 18 Se você não tem mais 18 Não pode assistir esse vídeo Não pode O homem aqui é bruto O homem é brabo Vamos teletransportar aqui Para algum lugar Ver se eu acho mais vítimas Opa Opa Bonitinha Bonitinha Sempre tem umas bonitinhas Né mano Sempre tem umas bonitinhas Mano Sempre tem No filme do Jason Tem uma ali tomando banho Vamos pegar ela Vamos pegar ela Da maciota Olha o Chazão Olha o Chazão Quem falava Chazão Era o Crois Caraca O bicho é brabo O maluco Toma Onde a gente encontra mais Vamos ver se eu encontro mais aqui Opa Tem uma casa aqui Aqui tem uma casa aqui Tem uma casa aqui Bora lá Jason Ali Tem um cabaço ali Tem um cabaço ali Pegar por trás Correu Correu Volta aqui Caraca O Jason corre muito Volta aqui Volta aqui Vem cá Vem cá Vem cá Que Jesus O que rapaz Você vai encontrar com ele agora Caraca O Jesus corre muito Que Lord O que Eita Tá me dando baile Jesus Caraca O Gordinho corre muito Vem Que coça Foda Meu amigo O Gordinho correu demais Vem cá Toma Caraca Levei um baile Do gordo Mais uma vítima Opa Opa Tá ligando pra polícia Caraca Caraca O Jason aqui é bolado Mais um Mais uma vítima Do Jason Bom Agora a gente Precisa ir Na cabana Ha ha Chegamos galera Deixa eu ver quem tá ali Opa Tem mais três vítimas ali Ó Quem mandou invadir minha floresta Quem mandou invadir minha floresta Vamos ver Opa Tem três vítimas ali ó Deixa eu ver se eu encontro mais aqui Pela Pelo lado Ok Vamos acabar com esse cara aqui Toma Toma Caraca galera Vocês escutaram Meu Deus Meu Deus O que tá acontecendo aqui cara Mano Eu vou ali ver o que aconteceu cara Nossa mano É uma pessoa Caraca Tá morto Que isso O que tá acontecendo aqui cara Caraca O que tá acontecendo aqui mano Vem gente Vem gente Vem gente Meu Deus Tem uma pessoa morta ali mano Galera Que estranho cara Galera Eu acho que eu vou pegar o carro e vou embora mano Bora gente Entra aí Entra aí Ih o pneu tá furado Quem furou o pneu Eu posso rupturar um implante Meu Deus Meu Deus O pneu tá furado O que aconteceu cara Furaram o pneu do carro galera Quem furou o pneu do carro Caraca Agora danou Se eu ter que ligar pra Tem que ligar pra alguém Vem me buscar mano Eita Ele Meu Deus Que isso Ih pegou o facão Bate nele Bate nele Meu Deus Olha minha vida Caraca Caraca Maluca Tomei uma facão usada Pega Bate nele Bate nele Gente Eu tô sangrando Eita 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 Bate nele Bate nele Bate nele Caraca Mãe eu vou tomar o facão usada daquela Caraca Eu vou morrer Isso 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 Toma Ele não morre Caraca O Jason é brabo Quebra ele ai gente Vamos pegar um carro aqui e ir embora Caraca Minha vida mano Mais uma facão usada dessa ai Já era Se esconde Se esconde Ele quer me pegar E não morre Isso 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 Mata Mata Caraca Tem muita vida mano Esse desgraçado Meu Deus do céu Isso 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 Bate Ele tem muita vida mano Galera O Jason é muito bolado mano Eu arrumei uma Uma doze Toma Caraca Bate nele Bate nele Isso 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 Ele não morre Meu Deus do céu Cara Vambora gente Vambora Vamos sair daqui Cara Duro que esse carro ai Já era mano Duro que esse carro aqui Vamos tentar encontrar um na Bora Bora gente Bora Entra 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá ruim demais Cara Eu só arrumo aqui embaixo Caraca Não vai dar pra ir embora Com esse carro não mano Complicou galera O carro tá furado Dá pra sair por aqui Passar por aqui Vamos passar por aqui Meu Deus Oh ele lá Quem é aquele Quem é aquele Quem é aquele Eita Sai Sai Caraca Ele tá correndo Um rapidão mano Vambora 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 Meu Deus do céu Caraca Velho Galera Conseguimos escapar Do Jason Caraca Eu achei que ele tinha morrido Mas morreu não Meu Deus do céu Olha meu carro Velho Bom galera Enfim Estamos em casa E A família já tá toda Descansando aqui Caraca Que sufoco Que a gente passou Tá aqui a Trace Dormendo Ih rapaz Olha o Jimmy ali Velho O que que a mulher Tá fazendo E tá Amanda Bom Eu vou tomar um banho Aqui O que 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 Ah, 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 ah. 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 Ah, ah.